Hoje eu quero ministrar e quero continuar ministrando dentro daquilo que nós ministramos na semana passada, então eu estou seguindo bem uma mesma jornada, hoje eu quero falar sobre cativeiros espirituais, muita gente confunde fortalezas com cativeiros, são duas coisas diferentes, mas vamos orar, Pai querido em nome de Jesus, na ação, no poder, na intervenção, no ensino do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, que nós pela fé agora, vamos aprofundar naquilo que o Senhor tem nos ensinado, a respeito do inimigo de nossas almas, nós te pedimos assim, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite onde a verdade liberte vidas, almas e corações para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Cativeiros e fortalezas são duas coisas distintas, fortaleza é uma proteção que você mesmo constrói para defender um valor que você tem, então normalmente nós conhecemos fortalezas como os lugares onde ficavam seguros os mantimentos de uma cidade, quando uma cidade ela era atacada, ou seja, em volta daquela fortaleza havia toda a produção de grãos, havia o gado no campo, havia, enfim, o trabalho que acontecia dioturnamente em volta daquela fortaleza. Quando havia um ataque, você pegava tudo aquilo que era de valor e colocava para dentro a fortaleza, inclusive as pessoas, inclusive a colheita, inclusive os animais e o rebanho, você trazia para dentro, numa posição segura. Por exemplo, a gente chama de forte, então em Natal tem o forte dos reis magos, Natal, capital do Rio Grande do Norte, nosso país, lá no Nordeste, tem o forte dos reis magos, ali já foi uma fortaleza onde havia uma proteção de algo que era a própria costa brasileira, de uma invasão, de uma possível invasão inimiga. Então fortaleza é um lugar de proteção, um lugar de guarda de valores. Enquanto cativeiro, o cativeiro é uma prisão espiritual. Então pense num lugar que você não quer ir, que você não quer entrar, mas se por acaso você for lançado lá dentro do cativeiro, você não consegue sair se não houver um libertador. Se você, hoje, você tropeça numa lei, você está sujeito a uma sanção da justiça e uma dessas sanções pode ser a reclusão, você vai ficar preso dentro de um cativeiro. Então o cativeiro, você não vai porque você quer, você vai porque alguém te coloca lá, o cativeiro normalmente é guardado. Então tem sentinelas que tomam conta para que você não fuja de lá. Enquanto fortaleza, você entra porque você quer. Fortaleza, você é uma proteção que você mesmo constrói para se defender. Por que eu estou falando isso? Porque segundo as Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao verso 5, vai dizer, porque andando na carne, ou seja, como ser humano, nós andamos como ser humano, não militamos segundo a carne. Você sabe que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Como é que você destrói uma fortaleza? Anulando sofismas e pensamentos que se levantam contra Deus. Isso tem fortaleza na nossa cabeça, que nós construímos porque aprendemos assim. Quando alguém diz assim, eu nunca vou sair dessa dívida aqui. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, mas na sua cabeça não tem saído. Eu nunca vou me livrar desse problema. A fortaleza é uma mentira que tem cara de verdade. Então, a fortaleza é um engano, só aquele embrulhado num pacote que te convence a respeito de uma verdadeira mentira. Isso chama-se sofisma. Então, o sofisma é uma palavra muito bem, muito aveludada, muito construída, é um ensino muito inteligente, muito razoável, mas que é uma mentira. Isso é uma fortaleza. É por isso que Jesus vai dizer em João 8, 32 conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quando nós falamos sobre o inimigo, o inimigo usa duas armas sempre. O medo e a mentira. Todas as armas das trevas, todas elas vão ser fortalecidas, vão ser ativadas, vão ser animadas pelo medo e pela mentira. Eu, uma vez por semana, entro no Instagram e falo assim, faça uma pergunta. Vocês não fazem ideia do nível de perguntas que às vezes eu não darei para responder. Então, é gente crente, gente que devia conhecer a palavra de Deus, porque o que nos faz, faz de nós evangélicos, cristãos, de corte protestante, a gente costuma bater no pé e dizer assim, não, nós somos o povo da palavra. Só a escritura. Não foi isso que a reforma protestante falou? Então, a gente crê no que está escrito, mas a gente não conhece o que está escrito. Isso promove um monte de mentiras no meio evangélico e mentiras que a gente acredita, porque foi outro evangélico que falou, que recebeu de outro ou de alguém, que é assinalado, que é tomado, não, ele é um pastor, ele é um profeta. Um profeta me disse, uma irmã me revelou, olha, Deus levantou uma pessoa para me dizer, não é nada disso, nada disso, mas absolutamente nada disso. Esses dias alguém me perguntou assim, pastor, um profeta me disse que se eu não trabalhar no ministério, Deus vai matar o meu filho. Eu falei, quem te falou isso? Quem falou essa bobagem para você? É justamente o contrário, Deus matou Jesus, na verdade Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, agradou ao pai moê-lo para que nós fôssemos perdoar, é justamente o contrário. Então você vê um nível de estrutura, de conhecimento bíblico tão fragilizado, que leva as pessoas a acreditarem mais no poder da macumba, do que no poder de Deus e da oração do pastor. Pastor fizeram uma macumba para mim, olha, pegaram uma cabeça de uma galinha preta, jogaram no meu quintal, pegaram uma faca, enfiaram no coração de um boi, botaram meu nome dentro e enterraram lá no cemitério. É interessante como é que esse tipo de feitiço, ele vai funcionar na vida de quem não é crente. Gente, mas na vida do crente, como é que isso vai funcionar? Sobre a vida do povo de Deus, não vale encantamento? Então como é que as pessoas têm mais medo daquilo que é mentiroso e não tem temor daquilo que é verdadeiro? É sobre isso que a gente vai falar. Cativeiros espirituais. Quando a gente fala sobre libertação, esse tema, em algumas igrejas, ele é extremamente indigesto, por quê? Por causa dos abusos, das exposições das vítimas e das práticas antibíblicas. Vem cá! Conta aqui a pessoa manifesta. Gente, quando você coloca a mão na cabeça de alguém, e esse alguém está sofrendo uma infestação demoníaca, o espírito imundo vai manifestar. A manifestação é só um piti espiritual. Quando o espírito imundo, ele está perdendo o seu lugar de habitação, vocês vão entender isso já? Ele grita, ele xinga, ele joga a cadeira longe, ele diz que vai matar a vítima, que vai matar o libertador, vou te pegar, vou te destruir, vou te ver no fundo do poço. Na verdade, é tudo mentira. Mas é a maneira como ele tem de amedrontar o crente. E o crente que não conhece a palavra de Deus, escorrega nessa casca de banana aí, e cai dentro dessa armadilha, e acha que é verdade. As práticas antibíblicas, são práticas que expõem a pessoa a um vexame. Vem cá! O que você está fazendo aí? Essas entrevistas, como se o mentiroso fosse falar a verdade. João 8, 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Ele só vai contar a mentira, para quê? Para te envergonhar, a verdade para te envergonhar. Porque o resto é mentira. Então, são ministérios que são marcados pelo sensacionalismo, por experiências mais desvairadas, absurdas, cultos caóticos, sem compaixão, sem decência, uma bagunça. Cultos centrados aonde? Na figura de Satanás. Então, a gente precisa compreender que toda libertação vai exigir algo chamado discipulado. Você pode expulsar o demônio uma vez, duas vezes, dez vezes, o demônio vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque ele se alimenta de pecado. Não é que o diabo está te perseguindo, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o diabo vai fugir de vós. Obedeçam a Deus, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele vai fugir. Ele não vai ficar te perseguindo, ele não vai ficar te magoando, ele não vai ficar no teu encalço. A Bíblia não diz que o diabo te persegue. A Bíblia diz que a bênção e a misericórdia do Senhor te perseguirão por todos os dias da sua vida. É isso que a Bíblia diz. Então, quando a pessoa se converte e ela começa a se desassociar, ou seja, se desvincular do pecado, automaticamente não existe mais alimento para o ser espiritual maligno, chamado de diabo, satanás, demônio, pomba gira, seja o que for, ele não tem mais lugar na sua vida para te perseguir. É isso. Então, quando Mateus 12 fala sobre essa infiltração, e eu quero ficar nesse texto hoje, ele vai dizer, e quando o espírito imundo, preste atenção nessa palavra, imundo, pensa numa sujeira, pensa algo que é tirado de dentro do esgoto, de dentro da lixeira, algo podre, pronto. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa grande e saí, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Eu lembro, gente, isso foi perto aqui da nossa cidade. Me chamaram, não foi aqui na nossa cidade, mas foi perto, isso já deve ter uns, sei lá, uns 12, 15 anos. E tinha uma pessoa, pensa num sujeito assim, que vivia na imoralidade da sexualidade, mas muito imoral. E ele já tinha vindo uma ou duas vezes no culto, me chamaram para ir na casa dele, e ele estava muito, mas muito endemoniado. E quando eu cheguei, ele estava com um pedaço de pedra, era um paralelopípedo, sobre a cabeça. Como se fosse tacar em quem se aproximasse. Gente, você imagina, o sujeito grande, enorme, com um paralelopípedo em cima da cabeça para tacar. Gente, eu só cheguei e falei, eu te repreendo em nome de Jesus, gente. Ele caiu com um paralelopípedo, caiu com tudo no chão. Aquele moço, gente, nós andamos um tempo com ele, discipulamos ele, não chegou a ser batizado. Mas a gente fez o processo de libertação com aquele moço, pelo menos até onde ele quis fazer. Porque remédio, médico receita, você toma se você quiser. Tem gente que não toma remédio, vai ficar doente para sempre. Então a gente orientou ele, tentou discipular ele, disciplinar no sentido de ensinar ele os princípios que atraem Deus, que não expulsam o Senhor. Aquele moço interessante foi que ele abandonou aquela vida de imoralidade, mas se tornou um dos bandidos mais cruéis daquele lugar. Depois a gente ouviu histórias, hoje eu já nem sei mais da vida dele. Mas falou assim, pastor, pensa no homem que virou assim, o homem mais violento. E ele tinha uma vida sexual que era muito, muito frágil. Pensa num sujeito assim que perdeu o senso e perdeu a identidade sexual que o homem tem. Ele tinha perdido. E ele foi para o outro lado do pêndulo, se tornou um homem muito violento, mas que não vivia mais na prática da sexualidade. Ou seja, saiu uma tropa de demônios e entrou outra tropa de demônios na vida da pessoa. Então, peculiaridades e costumes desses espíritos imunos chamados de demônios. Você sabe que demônios, o que são? Não, eles eram anjos. Satanás, gente, era um anjo chamado Lúcifer. Foi criado por Deus. Então, junto com Miguel, e tinha mais um outro anjo que a Bíblia não revela quem é. Eles eram os três líderes, vou dizer assim, seriam três colunas. Três, muito mais do que batalhões, porque são miríades de miríades, milhares de milhares. Você não tem noção de quantos anjos são, mas são criaturas que foram criadas, eles não se reproduzem. Você sabe disso? Quando Jesus fala sobre o céu, fala lá, você vai ser como os anjos. Não se casam, não se dão em casamento, então não há multiplicação, não há... Você não multiplica demônios. Eles já foram criados naquela quantidade que existe. Mas um terço deles, liderados por Satanás, se revoltaram, se rebelaram. Então, Deus os expulsou do céu. Isso está em Isaías, capítulo 14, verso 12. Está em Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Você pega essa mensagem depois e leia. É um capítulo dedicado a revelar, para abrir os bastidores, as portinas daquilo que aconteceu no céu. Essa rebelião, e no qual eles foram expulsos. Eles foram expulsos de verdade. É por isso que Apocalipse, capítulo 12, verso 12, diz. Ai da terra. Porque Satanás e seus demônios foram precipitados a ela. E ele está furioso. Por que que está furioso? Porque ele resta pouco tempo. Então, o tempo dele está chegando ao fim. O relógio, a ampulheta, né? Está chegando ao fim. E o dia dele ser lançado num lago de fogo em chove. Está chegando. Então, por isso que é a fúria. Agora, quais são as peculiaridades dele? Número 1. A sujeira do espírito imundo. É assim que Jesus denuncia. E não é só em Mateus 12. É em Lucas 11. É em Lucas, capítulo 7. É em Marcos, capítulo 7. Ele se refere a esses espíritos como imundos. Eles são espíritos que parasitam na vida suja pelo pecado. Então, o pecado, apenda isso. O pecado é o material de construção da casa do diabo. Uma pessoa que anda em pecado, sistematizado. Não é que você não vai pecar nunca mais. A Bíblia não diz isso. Em 1 João, capítulo 1, diz aquele que diz que não peca. Mente. Todo mundo é pecador. Todo mundo peca. Mas ele diz, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado, Jesus Cristo. Ele, o advogado, junto ao Pai. Então, não significa que a nossa vida é perfeita. Isso não é verdade. Existem sentimentos que habitam no coração do homem. Ou que perambulam. Ou que visitam o coração do homem. Que não são sentimentos que conectam a gente com o céu. Mas aliam a gente ao inferno. Quando você diz assim, eu não vou perdoar. Ele não tem perdão. Isso é um sentimento que vai te manter aprisionado nas trevas. É um dos exemplos. Então, eles parasitam. Pensa num parasita. Sabe o que significa a palavra parasita? Aquele que come na mesa do outro. Isso que é um parasita. Fica lá, é como se fosse um piolho agarrado, chupando sangue da pessoa. Comer um bicho, comendo a carne, se alimentando. Mas o que ele precisa? Pecado. Seu alimento e sua força estão nos pecados e nas iniquidades. São como moscas que orbitam os lixos da alma. Eu vou te dar o exemplo da lixeira. Você tem aqui na mesa da tua sala, você tem lixo. Você tem carne podre. Você tem fezes, animais. Você precisa convidar a mosca. Você bota a carne e as moscas já vêm ali. Por quê? Porque elas precisam ser alimentadas. Você vai numa lixeira. Tem um monte de mosca lá. Por que tem um monte de mosca na sujeira? Por que ali existe alimento, podridão. Então não adianta você querer expulsar a mosca, sair em nome de Jesus, sem tirar a pessoa do pecado. Então tem muita gente que quer o quê? Que quer a liberdade, mas não quer deixar de cometer o crime. Quer a liberdade espiritual, mas não quer deixar de... o seu pecado. Entende isso então? A presença demoníaca é um sintoma evidente de uma iniquidade secreta e ostensiva. Sua manifestação é apenas efeito colateral do pecado. Por que tem demônio, gente? Porque tem algum pecado. Entenderam isso? Esse é o primeiro ponto entre aquilo que a gente chama de costumes e peculiaridades. A única exceção, qual é? São as chamadas consagrações infantis. É quando um bebê, não deu nem tempo, o bebê já nasce desconectado de Deus. Você sabe disso, que nós nascemos em pecado. Capítulo 51, no livro de Salmos, Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Você por ser ser humano, eu e você, ainda que bebezinho a gente nasce em pecado. Não significa que a gente nasce pecando. Mas lá, no primeira noite, você berrou, querendo leite da tua mãe. Você não quer saber se tua mãe tinha feito parto normal, ou cesárea, se ela estava doída ou não estava doída, se estava com sono, estava cansada. Você quer saber do quê? Da tua fome. Então, você não se importa, porque o mundo, é o teu mundo, e tudo gira em volta de você. Nós nascemos em pecado. Agora, crianças, que são consagradas, passam pelos chamados batismos rituais, Romanos capítulo 6, deixa muito claro, que o batismo nas águas, é o batismo de arrependimento. Isso fica claro, Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 16, aquele que queira e for batizado, quando João Batista prega no Jordão, o batismo das águas. Você vai no batismo ritual, aí a criança é batizada com sangue, com pétala de rosa, com pipoca, com água de sereno, com água de marafo, com cachaça. É um batismo ritual, não é? Quando você fala, por exemplo, do Espírito Santo, o Espírito Santo, uma das maneiras de você citar o Espírito Santo, exemplificar, é através do vento. João capítulo 3, verso 5 e verso 8, diz, o Espírito, é como um vento, que sopra, vai para onde quer. Jesus, em João capítulo 20, verso 21, chamando seus discípulos, assoprou sobre eles, o Espírito Santo. Deus, ele pega o homem, como um boneco de barro no Éden, e assoprou na sua narina, fôlego de vida. Então, o sopro, é o quê? É um símbolo do Espírito Santo. Como é que o Espírito imundo faz? Dá baforada de cachimbo, de charuto, de cigarro de palha, eles pegam, então eles tornam em iniquidade. Então, uma criança que é consagrada, essa criança, se torna uma vítima, por causa do pecado do pai. Essa é a única exceção. O resto, são pessoas que um dia, decidiram escolher o pecar, por quê? Porque o pecado, produz prazer. Diga, pecado produz prazer. Quando Eva, viu a árvore, ela era boa de se olhar, ela era boa de se experimentar, e ela podia fazer, de Eva, Deus. Você vai ser como Deus, Eva. Na hora que você comer, teus olhos vão se abrir. Você não vai precisar mais de Deus. É aí que está a desconexão, entre Deus e o ser humano. Na rebelião. Número dois, a retirada, do Espírito imundo. O texto diz, estamos ainda em Mateus capítulo 12, a partir do verso 43, o Espírito imundo sai do homem. Demônios habitam em pessoas, diga, pessoas. Nós vemos animais endemoniados na Bíblia, vemos. Gênesis 3, tem uma serpente endemoniada. Em Mateus capítulo 8, em Marcos capítulo 5, nós temos porcos. Os demônios entram nos porcos. Mas eles não ficam em animais. Eles habitam em seres humanos. Quando o Espírito imundo sai, diga, do homem. Então, ele não sai do sabonete, ele não sai da camisa, ele não sai do casaco, ele não sai do microfone, ele não sai da bateria da igreja. Ele precisa de um corpo. Pensa que o Espírito, não tem corpo. Então, ele precisa o quê? Habitar num corpo, para manifestar as suas violências, manifestar os seus ódios, manifestar os seus princípios. Quando, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, fala sobre espíritos enganadores, que falam doutrinas de demônios, enganam muita gente, a gente está vendo isso um monte aí, gente. Sua presença, exerce um governo tirânico, em seu hospedeiro. Pastor, eu não quero fazer, mas eu faço. Eu sei que é mal, pastor, eu sei que, o que eu estou fazendo, ai, pastor, me dá uma tristeza. O governo, ele é maligno, ou seja, é como se fosse um ditador, que ele exerce uma força maior, do que a pessoa tem. E eu não estou falando de carne, não. Você vai falar, ih, pastor, isso aí está aparecendo comigo. Eu sei que eu não devo comer brigadeiro, eu sei que eu não devo comer sanduíche de fast food, e eu não aguento. Não é isso, não, gente. Quando eu falo de governo tirânico, a gente está falando daquilo que fica absolutamente sem controle. Se movem, circulando, entrando e saindo, podem ser expulsos e retornar, e o homem pode ser liberto e novamente possuído. Então, ele entra e sai, algumas ocasiões você vai orar, o espírito imundo ficou na porta da igreja, comum isso acontecer, é comum isso acontecer. Então, ele tenta, de toda maneira, driblar o libertador, enganar a pessoa, enganar aquele que está ministrando libertação, aquele pai, aquela mãe, que está orando pelo filho, aquela esposa, que está orando pelo marido. Isso tudo faz parte de um costume, de uma peculiaridade. A jornada do espírito imundo. Opa! Demônios podem transitar por lugares, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Se você abrir na sua Bíblia, você vai encontrar Isaías 43, um espírito imundo, também denunciado, em Salmo 91, chama Lilith, é um espírito, é chamado de terror noturno. Muito comum também, é assim, quem trabalha nessa área, se defronta, com muitas vezes com isso, então, esse espírito que está lá, em Isaías, diz assim, ele anda, nos desertos, como uma ave de rapina. Então, o espírito imundo, ele pode andar em lugares? Pode. O que o espírito não pode? Agora, eu quero que você tenha, preste muita atenção, no que eu vou te ensinar. Muita atenção. Espíritos imundos, não são territoriais. E antes de você, já pular o vídeo, eu vou provar isso para você. Porque tem gente que fala assim, não pastor, lá, em Lucas 8, em Mateus 8, o gadareno, os demônios gadareno, falam assim, não nos mande para fora, dessa província. Em Lucas capítulo 10, perdão, em Daniel capítulo 10, o anjo diz para Daniel, o príncipe da Pérsia me resistiu. Se você pegar Apocalipse capítulo 3, tinha uma igreja, num lugar chamado Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. Preste atenção nisso. Não é que o lugar é endemoniado, não é que a casa é endemoniada, não é que o bairro, é o bairro da droga, ou o bairro da prostituição, ou o bairro da bebedice. Não é isso. Não é que o demônio da prostituição, o demônio da bebida, ou o demônio da droga está ali. Não é isso. É que o pecado favorece a presença de demônios. Quando uma casa se converte, quando uma família se converte, quando um homem, uma mulher, um filho, ou um pai se converte numa casa, a partir daquele momento, a coluna de Deus está sustentando aquela casa. E onde a luz e as trevas não vão chegar. Então, qualquer tipo de manifestação que você encontrar, de casa mal assombrada, que bate panela, que cai coisa, que bate porta, que houve passos, tudo isso acaba quando? Quando a presença de Deus chega, e a presença de Deus chega na vida do crente. Por quê? Porque, Efésios capítulo 1, verso 13, verso 14, diz que o Espírito Santo de Deus, te selou, no dia que você criou no Evangelho. Naquele dia, você foi selado no Espírito Santo. Você não precisa orar em línguas, apesar de ser um dom de Deus, você não precisa ter nenhuma manifestação, de dons aparentes, para achar, ou para saber que você está ou não, cheio do Espírito Santo. Quanto mais você fica perto de Deus, mais você exala o bom perfume de Cristo. Então, Espíritos imundos, não são territoriais. As pessoas daquela terra, é que convida os Espíritos imundos. dizem, eu vou provar para você, se você pegar Mateus capítulo 8, e Marcos capítulo 5, acontece uma coisa impressionante, lá na região dos gadarenos. Quando aquele endemoniado gadareno, é liberto, que os demônios entram nos porcos, e depois são lançados no mar, caem no precipício, toda a cidade de Gádara, desceu a Genezaré, e ali eles expulsaram Jesus. Eles viram que o endemoniado, que era um homem, que ninguém podia prender, que vivia no cemitério, no sepulcro, se cortava, era violento. Aquele homem estava sentado, vestido, e em perfeito juízo. Aquela loucura, tinha acabado. O que que então as pessoas fazem? Expulsam, tomam cartão vermelho Jesus, vai embora daqui. Então cidades, que rejeitam, o governo de Jesus, e celebram o pecado, te dão uma noção, de que são cidades endemoniadas. Casas, aonde a iniquidade, é bem vinda. Aonde a morte, é bem vinda. Onde a estupidez, é bem vinda. E onde Jesus, não, não quero pastor, eu não quero uma célula, eu não quero gente de Deus, aqui na minha casa, na minha família, não pode ter crente. Pronto. Esse é o terreno fértil, para a semente do mal, para demônio, aparecer e se manifestar. Número 4, a vontade do espírito. O espírito, gente, é que nem gente, no seguinte sentido, tanto cada um, é de um jeito, são diferentes. um chora, o outro ria, o outro grita, o outro tenta conversar, o outro tenta convencer, um fica calado, um manifesta com cegueira, outro com surdez, outro com mudez, um se joga no chão, o outro fica que nem uma serpente, um vomita as porcarias que comeu, já ensinamos aqui, que os pactos são feitos com comidas, então, Jesus também faz um pacto com pão e vinho, e é isso que nós vamos celebrar no próximo domingo. Mas eles comem porcaria, eles, meu Deus, é tanta sujeira, e eles obrigam as pessoas que às vezes nem se lembram, porque quando ficam manifestos, quando a pessoa manifesta demônio, existem duas categorias de manifestação. Uma, em que a pessoa não se lembra de nada, 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 não lembra de nada. Ela pergunta assim, pastor, não lembro nem que eu vim parar aqui, eu nem sabia que eu estava aqui. E tem uma segunda, que a pessoa lembra de tudo e perde o controle. Então, quando eles, 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 eles têm vontade no seguinte sentido, eles falam assim, ela é minha, ele é meu, não vou sair dessa família, vou dar mais um texto para você ler, lê Isaías capítulo 8, tudo isso que eu estou te ensinando, está na Bíblia Sagrada, onde fala sobre espíritos familiares. Por que que os demônios são familiares, gente? Por quê? Porque aquela família, oferece um banquete de pecados, para aqueles demônios. A família, dos fulano, são violentos, estúpidos e matadores. Olha, o vovó era assassino, violento, o filho também é, vive com a peixeira, com a pistola, com o fuzil, não leva desaforo para casa, olha o filho como é que é, briga com todo mundo, briga com a polícia, briga com o bandido, briga com o traficante, gente, então, aquele espírito de violência, vai seguindo aquela família, até que alguém se converte. Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar, dá um like, compartilha, e se você quer crescer em libertação, em batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com, os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área, e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. É um espírito de vício, no tabaco, no cigarro, na maconha, na droga, na cachaça, até que alguém se converte e fale assim, eu não. Então, a presença do espírito imundo, não é mais bem vinda, a partir, é por isso que muita gente usa o termo, quebra de maldição, que é um termo tolo, é uma expressão tola, não é quebra de maldição, é ausência do pecado. Quando você não tem alimento, se eu pego a lixeira que estava aqui, e que as moscas estavam, se eu pego o lixo, jogo fora, se eu passo aqui, criolina, desinfetante, água arraia, sei lá o que que passa, não tem mais mosca, não tem mais larva, não tem mais barata, não tem mais rato, entenderam isso? Então, é a ausência do pecado, reconhecem vidas particulares, como se fossem donos, de uma propriedade, é comum o Espírito do Mundo falar assim, ela é minha, e não saio, não vou sair daqui, não adianta, ela está querendo te convencer, de uma mentira, ele está querendo dizer, que ele é mais forte, do que o poder de Deus, e eu vou explicar aqui, até o final, porque que alguns casos, são tão mais difíceis, do que outros, o pessoal pensa, não, é a unção, é a unção que quebra o julgo, é a autoridade, e eu vou mostrar para vocês, porque, conhecem pessoas, que já foram abrigadas, comum o Espírito do Mundo, fala assim, ela era minha, e essa, essa, essa pessoa, que era dele, está hoje no Ministério de Intercessão, está hoje no Ministério Pastoral, está hoje no Ministério da Diaconia, está hoje servindo ao Senhor, costumam reclamar, sua antiga posse, número 5, demônios buscam pessoas, que experimentam uma conversão parcial, e voltando, acham a desocupada, a varrida e a adornada, expulsar demônios, e não discipular, é uma maldade, é uma maldade, agora, quando a gente oferece o discipulado, e a pessoa não quer, você não pode ir, além, daquilo que a pessoa quer, você vai lá com uma, com habeas corpus, aqui, doutora Hel, dos advogados, conhecem muito bem isso, e você leva, na porta da prisão, lá para o carcereiro, eu tenho aqui um mandato, eu tenho aqui um habeas corpus, fulano de tal está livre, se ele não quiser sair, ele vai ficar lá para dentro, para sempre, dentro da cadeia, tem gente, escutem isso, que ama o pecado, ama, eu lembro que eu contei aqui, eu não, na verdade, eu lembro que eu contei, eu não lembro do fato, que eu era muito criança, eu tinha um ano de idade, quando, um banco, na Suécia, foi assaltado, e era assim, naquele tempo, eles entraram no banco, o tempo que havia facilidade, de entrar com uma arma no banco, hoje você não consegue entrar, nem com a chave do carro, nem com o celular, que apita, trava a porta, você tem que botar, mas naquele tempo, lá na Europa, lá em Estocolmo, pronto, na Suécia, os bandidos entraram no banco, e pegaram quatro caixas do banco, quatro mulheres, arma na cabeça, colocaram nela coletes com dinamite, com trinita ou glicerina, eu sei lá o que que era o explosivo, e ficaram ameaçando elas, durante cinco dias, ou seis dias, que um explodia elas, sabe o que aconteceu? No final, tudo se resolveu, elas foram libertadas, sofreram com os algozes, com aqueles homens violentos, ameaçadores, mas duas delas, se casaram, com aqueles homens, que estavam ameaçando elas, você imagina, você se casar com um homem, que coloca em você, assim, um colete com bomba, para te explodir, já imaginou isso? Então tem gente, que ama o diabo, não adianta, então você quer ajudar, você aconselha, a pessoa, não resolve, então, o espírito imundo, ele entra, às vezes encontra, leva consigo, outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando ali, habitam, olha, habitam ali, eles desfazem as más, não é que eles passaram, para ser visitante, não, e são os últimos atos, desse homem, piores do que os primeiros, então, o habitat, do espírito imundo, normalmente, demônios, não trabalham, nem agem sozinhos, manifestou um, tem outro, tem outro, tem outro, eles trabalham assim, numa colha, e são muito bem organizados, na verdade, podem buscar reforços, quando não conseguem, conseguem vencer sozinhos, não abrem mão do seu lar, procuram voltar, existe uma múltipla invasão, que transforma a vida da pessoa, numa tragédia, então, você vai por lá, e manifesta lá os, qual é teu nome? Ah, os sete encruzilhados, os sete facadas, são, as sete, rosa vermelho, rosa vermelha, do cemitério, eles tem esses nomes horrorosos, que identificam exatamente, a ação, que está operando, na vida da pessoa, se é uma ação, de sensualidade, se é uma ação, de morte, se é uma ação, de violência, se é uma ação, de rancor, se é uma ação, enfim, de ausência de perdão, de culpa, de medo, eles tem o nome, daquilo que eles, que eles fazem, agora, o que que é importante, para a gente, é que, se você não entrar, com a verdade, a verdade, elimina, pensamentos aliados, com o de satanás, e que não reconhecemos, como mal, então, tem gente, que você fala assim, olha, não faz, isso aqui está errado, não faz isso, não é que Deus, está te dando, uma boa sugestão, um bom conselho, ele está te dando, um caminho de liberdade, ah não pastor, eu vou continuar, fazendo do meu jeito, Deus fez a gente, o ser humano, com inteligência, só que nós, passamos a não acreditar, naquilo, que Deus, fala, como se fôssemos, como se o ser humano, fosse, alguém assim, incapaz de entender, uma pessoa, desculpa a expressão, estúpida assim, no sentido de, de não compreender, que Deus é bom, que quer um caminho bom, mas que a desobediência, do homem, leva o homem, para o lugar mal, não é Deus, é você, não é que Deus, falhou, é que a gente, faz errado, e quer colher o bem, impede, de hospedar, espíritos imundos, e provei descanso, para satanás, a pessoa, começa a ler, a palavra de Deus, começa a se motivar, a obedecer, a palavra de Deus, gente, os espíritos imundos, eles vão embora, frustra, a invasão múltipla, do inimigo, a verdade, rompe um acordo, com o inimigo, que luta, para permanecer, em casa, lembro de um caso, foi bem interessante, porque, era uma menina, eu achava até, que era menor de idade, então, eu queria sempre, que a mãe, acompanhasse o processo, só que a menina, ficava endemoniada, e a mãe, ficava endemoniada, então, era um processo, custoso para mim, e era um processo, custoso, para o meu time, de intercessão, que estava ali, só que, aquela menina, ela foi enganada, a tal ponto, o pai dela, veio a falecer, num acidente, depois, teve um acidente, gravíssimo, de moto, ficou lá, uma semana, sofrendo, no hospital, com a boca, toda quebrada, mesmo assim, ele falava, coisas horríveis, e o espírito imundo, que habitava no pai, e que passou, para a filha, convenceu a filha, de que se ela, não recebesse, aquele espírito imundo, olha que coisa interessante, ele ia matar ela, que nem matou o pai, gente, isso é verdade? essa menina, para a gente arrancar, essa mentira, do coração dela, e colocar a verdade, foi uma luta, você quer ver uma coisa? Eu estou pregando para a gente, aqui hoje no Quarta Fire, e tem gente ouvindo a gente, pelo Youtube, e vai receber essa mensagem, mas tem gente que vai falar assim, não pastor, eu não acredito não, eu acho que existem, demônios territoriais, mesmo a Bíblia, falando, que o espírito imundo, sai do homem, volta para o homem, anda por lugares altos, não encontra repouso, nos lugares, ele precisa dizer, tem gente que vai continuar acreditando nisso, então, existem fortalezas, e diga, fortaleza, que são mentiras, que vão abrigar o que no teu coração? Boas desculpas, você quer colocar a culpa nas coisas, nas pessoas, em Deus, mas você não quer falar assim, fui eu que errei, e eu tenho que consertar, eu tenho que me converter, a anatomia do cativeiro, demônios buscam hospedeiros humanos, como qualquer parasita, após se entrar e se instalar no corpo humano, desenvolvem doenças, provocam uma série de danos, e querem sempre levar a morte, sempre, eles querem levar a morte, então, você repara que quando Jesus, expulsa o demônio, aqui em Mateus 12, tudo acontece, porque Jesus expulsa um demônio, aí os fariseus, que são os religiosos, daquele tempo, falam assim, não, ele não expulsa demônio, se não por Beuzebú, príncipe dos demônios, e começa ali, um arrasoado, uma conversa, um bate-papo, começa ali, eles começam, a parlar, a parlamentar, a conversar, e Jesus está querendo dizer para eles, que eles estão errados, eles não acreditam nisso, tudo acontece, porque o endemoniado, ele era mudo, e ele começou a falar, foi isso que aconteceu, porque quando o espírito imundo, ele age na vida das pessoas, ele acaba trazendo algum tipo de dano, a pessoa fica surda, a pessoa fica muda, a pessoa fica cega, tem um espírito imundo, que ele se auto-intitula lá, o demônio da pimenta, o olho da pessoa arde, mas arde, e ela começa a gritar, 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 de ardência nos olhos, porque ele manifesta, do jeito que ele é, se ele manifesta na coluna, a pessoa entorta, se ela manifesta, na mão ressequida, a mão encolhe, é isso que você tem que entender, não é que ele só entra ali, para ficar xingando, infernizando, a vida da família, o espírito imundo entra ali, também traz doença, então é comum você dizer, em nome de Jesus sai, e a doença sai junto, porque a doença, a presença da doença, era justamente, uma presença maligna, o inimigo é um grande sedutor, que convence o hospedeiro, a convidar, outros demônios para entrar, faz o seguinte, você está colocando, uma velinha branca, semana que vem, você vai trazer, uma velinha amarela, e a coisa piorou para você, olha eu estou sentindo, olha que o negócio, traz uma velinha verde, traz uma velinha roxa, traz uma velinha vermelha, traz uma velinha preta, ou seja, por que o espírito imundo, pede vela, por que gente, por que mesmo gente, por que? Porque ele habita, nas trevas, segundo a Pedro 2,4, Judas capítulo 1, verso 6, o lugar de prisão dele, é nas trevas, quanto Deus é luz, 1 João capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, nele não há treva nenhuma, Satanás, ele é o príncipe das trevas, entenderam isso? É escuridão, o lugar dele, ele fica num segredo, que ninguém pode saber, é aquele pecado, ninguém pode saber, nem Deus, você não consegue confessar, nem para Deus, é ali que ele deita, e rola, na vida das pessoas, e aí, Jesus vem, Marcos 3, e subiu ao monte, e chamou para si, os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, 12, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, para que tivesse o poder, de curar as enfermidades, e expulsar demônios, ele pega esses 12, e pega o poder dele, a autoridade dele, e dá para os 12, e os 12 vão dar para 70, em algumas versões, em Lucas capítulo 10, eles são 72, depois no Pentecoste, na festa do Pentecoste, já são 120, e quando termina a festa do Pentecoste, que o Espírito Santo vem, eles saem do Cenáculo, aí já são 3 mil, Jesus, ele vai dizer, a autoridade que eu tenho, eu te dou, eis que vos dou a autoridade, para pisar de serpentes, escorpiões, e todo o poder do maligno, e olha, não tenha medo, nenhum dano, os fará, agora, fórmulas do desastre, número 1, conversar com demônios, espírito imundo, é mentiroso o tempo todo, você só pode confiar numa coisa, que nada é confiável, então, precisa conversar, em nome de Jesus, cala-te, sai, sai, em nome de Jesus, cala tua boca, não, porque eu não te perguntei nada, cala tua boca e sai, pronto, não estabeleça uma teologia, com demônios, mas não pastor, eu obriguei ele a falar mentira, gente, o diabo mentiu para Jesus, o diabo levou Jesus, para o pináculo do tempo, falou assim, se joga que não vai dar nada, vai, vai, os anjos com asas vão te segurar, gente, ele é mentiroso, não dê passos fora da autoridade, não crie dependência nos outros, porque, uma pessoa dependente, vai se tornar uma outra família para você, você tem muita coisa que fazer já, você já tem que cuidar da sua vida, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, do ministério que Deus te deu, e tem gente que vai querer, que você seja a solução do problema dela, não caia nessa armadilha, nós apontamos a direção da saída, quem tem que sair é ele, pastor, eu quero um atendimento, está aqui o atendimento, de terça a sexta, de tal hora, ah, eu quero outra hora, ele não tem, porque tem gente que abusa, e vai abusar de você, tem gente, não, eu quero é depois do culto, gente, alguém vai ter condição, de dar um atendimento, depois do culto, para você, ah, pastor, eu não posso faltar no trabalho, pode, quando você quer ir no médico, você não falta no trabalho, é do mesmo jeito, não deixe as pessoas abusarem, existem pessoas, que são verdadeiros vampiros, que colocam a responsabilidade, pastor, ora por mim, jejua por mim, aí você ora e jejua, ele não aparece no culto da oração, ele não aparece no culto da vigília, você ora e jejua, e ele está comendo camarão na praia, no final de semana, não aparece no culto, e você está aqui orando por ele, então, não, gente, gente, isso não é brincadeira não, gente, tem pessoas que extrapolam, todos os limites, e quando você não faz, quando você recebe o não, eles querem te manipular, ah, você não é crente, se você fosse crente, você ia me emprestar mais dinheiro, e você já deu tudo que você tinha para ele, se você fosse crente, você ia me perdoar, e você já perdoou ele mil vezes, você perdoou a milésima primeira vez, e ele quer continuar abusando, e socando a tua cara, gente, o perdão, ele visa a transformação, do perdoado, e daquele que foi atingido, de todo mundo, então, quer dizer que você vai, dá um tapa na cara do outro, fala aí, me perdoa aí, não, te perdoa, mas você não vai voltar aqui amanhã, me dá outro tapa na cara, ah não, amanhã eu volto aqui, vou ficar zangado, e vou dar outro tapa na tua cara, gente, isso é perdão, gente, a pessoa trai uma vez, aí, a esposa ou o marido perdoa, trai a segunda vez, a esposa ou o marido perdoa, pode perdoar quantas vezes, que você não é obrigado a ficar vivendo, debaixo, de uma pessoa, que está sendo má contigo, ele vai pegar a tua autoestima, vai te jogar no ralo, Caim, perdão, Jacó, foi perdoado por Esaú, eles brigaram a vida inteira, aí, sabe o que acontece no final, está perdoado, é o que eu te devo, está aqui, toma metade do meu rebanho, fica rico, é mais do que o papai ia te dar, eu roubei mesmo a tua bênção, mas agora, estou te devolvendo aqui, cem vezes mais, só que é o seguinte, um foi morar lá, nos montes de Ceí, outro foi morar em Canaã, tem que estar perdoado, não me deve mais nada não, o que a gente não pode? Criar dependência, porque se não, toda hora alguém vai fazer um problema, a culpa é tua, é que nem filho, mamãe, esqueci, ó, são exatamente nove e meia, vou encerrar o culto, mamãe, eu esqueci, amanhã tem que levar cartolina para a escola, já aconteceu? vai sem cartolina, mas eu vou tirar zero, vai, vai tirar zero, e nunca mais vai se esquecer, mas mãe, vou perder um pedaço das férias, vai, porque se toda hora, o filho erra, não, deixa que eu pague essa conta, o filho erra, não, deixa que eu compre essa cartolina, o filho come coxinha demais na cantina, não, deixa que eu pague essa conta, aí chega uma hora, que ele não tem responsabilidade nenhuma, você acha que está fazendo bem? Tadinho, não pode levantar, aí não pode arrumar a cama, ah, não pode lavar um copo, é isso gente? Não, tua casa não é hotel, porque tem gente que acha que casa é hotel, né? É hotel, alguém vem aqui, limpa, arruma a cama, troca o lençol, bota as meias na gaveta, as calcinhas, não é assim gente, bom, já estou entrando em outro assunto, bom, eu vou encerrar aqui, porque eu preciso ensinar para vocês, eu continuo semana que vem, o que que dificulta a libertação? Número um, dificulta, não é que impossibilita, pessoas não crentes, os piores casos que a gente vai ter de libertação, são pessoas que ainda não se converteram, não sabem apelar para Jesus, então você tem que ir se pulando, não sabem gritar e pedir socorro para Jesus, não sabem invocar o nome de Jesus, não aprenderam, número dois, pessoas recém convertidas ao Evangelho, pessoas descomprometidas com o Evangelho, é a pessoa que vem em um culto, não pastor, quero que você faça aquela oração forte, aí fica mais um mês, dois meses fora, aí volta, tem sempre uma boa desculpa, moro longe, trabalho assim, trabalho assado, apesar de você ter uma oferta, um cardápio aqui, de tudo que você imagina, que tem na igreja, de manhã, de tarde, de noite, ele sempre vai dizer que não pode, pessoas que não são, não, não quero ser batizado, eu já fui batizado quando era bebê, gente, batismo é de arrependimento, se você mostrar na Bíblia, uma bebê batizado, mas não tem, porque batismo é necessário fé, pessoas que não congregam, pulam de igreja em igreja, pessoas que se recusam a perdoar do coração, e pessoas amasiadas, ou que namoram em julgo desigual, isso aqui, dificulta, esses casos aqui, são casos difíceis, falta conversão, você quer ver, impossibilitar, como impedir uma libertação, falta com a verdade, gente que mente, gente que não confessa a verdade, não, eu quero que o pastore por mim, mas eu não vou falar a verdade, essas pessoas estão envergonhadas, e tem medo de passar o vexame, ou já passaram a vergonha, um dia contaram para um pastor, para um padre, para alguém, para a mamãe, e ela pegou o pecado, jogou no ventilador da igreja, todo mundo ficou sabendo, essas pessoas que mentem, a mentira, é a pior coisa que tem na vida, de alguém que quer libertar um cativo, falta de arrependimento, fiz, ai pastor, você vai lá expulso o demônio, na semana seguinte, está o mesmo demônio, porque ela não se arrepende, ah pastor, não aguentei, a carne é fraca, número 3, falta de reação, a pessoa quando se converte, tem que pegar, tem que se separar do pecado, não quero mais isso, joga essa lixeira fora, eu vou me despedir do pecado, das pessoas que me deram pecado, fracassam em romper com o ocultismo, a pessoa vem na igreja, e está lá pedindo a benção, não me desinfia o pai de santo, a pessoa vem na igreja, e está acendendo uma vela na esquina, a pessoa vem na igreja, e está arranhando um despacho, a pessoa vem na igreja, e está consultando lá, se o signo dela, gente, leia isso aí, é 55, pelo amor de Deus, 51, quando fala sobre signo, gente, Deus está tão irritado, com essa turma do sigma, tão irritado, aí você vê lá, cristã, evangélica, signo, escorpião, tem gente, estou falando gente, estou falando, tem gente que acredita, que o movimento dos astros do céu, vai afetar a sua vida, ou porque nasceu em um determinado mês do ano, não pastor, porque eu sou de leão, sou de aquário, não brinca comigo não, porque eu sou de ascendente sagitário, pelo amor de Deus, falta de se depender, desprender totalmente da iniquidade, quando o problema é de origem natural, orgânica, não é demônio não, querido, isso não é demônio não, você está dormindo mal, você está se irritando, com aquilo que você não podia se irritar, você está vivendo uma vida, longe do propósito do Senhor, ou quando a questão não é libertação, mas reeducação, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, avancei, cinco minutos aqui, eu não devia ter avançado, mas a gente já, fica em pé, em nome de Jesus, deixa eu orar, por vocês agora, nós vamos ter uma canção, vamos ter? queria que todos vocês, viessem aqui à frente, sai do seu lugar, vem cá, vamos orar, vamos orar aqui por todos vocês, vem aqui, pode vir, vem aqui, vocês aprenderam, como é que o inimigo ele opera, os costumes dele, vocês aprenderam aqui, como é que o inimigo enganador, enganador, ele, ele promove, mentira na vida da gente, você fica acreditando a vida inteira naquela mentira, a vida inteira, você acaba onde? pessoal, sai do corredor aí, vem para o pessoal poder entrar aqui, isso, eu vou orar, por você agora, que você receba a armadura do Senhor, ó, vou nem fazer apelo aqui, se você está em pecado, larga o pecado, fica pensando que o pecado, vai te favorecer por alguma coisa, vai te ajudar em alguma coisa, larga o pecado, querido, querido, você está namorando aí, a moça está namorando um rapaz, há um, dois, três anos, casa de uma vez, ou então você para de uma vez também, porque é melhor casar do que abrazar, aí fica alimentando uma sexualidade pervertida, a vida inteira, e não toma uma decisão, ou você vai ser homem para casar de uma vez, e mulher para casar de uma vez, ou então você para, por quê? Porque a gente está achando, que isso não traz problema nenhum, querido, você está sendo desonesto, leia Zacarias 5, do verso 3 ao verso 5, leia, para você ver o dano, espiritual na vida do ladrão, você continua desorrando, teu pai e tua mãe, querido, se há um pecado, olha aqui, se há um pecado, que promove desgraça na vida da gente, encurtamento de vida, é desonra pai e mãe, olha, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, e teus dias sejam longos, não, não, eu vou continuar, desprezando, minha mamãe, minha mãe não sabe nada, mamãe é ignorante, eu que sou doutor, eu fiz pós-graduação, me formei, estou graduado, estou pós-graduado, querido, não desonra teu pai e tua mãe não, Deus leva, Deus leva, para o lado pessoal isso, para o lado pessoal, joga a idolatria fora, você tem ídolo em casa, está aguardando ainda, não, porque foi mamãe que deu, porque foi vovó, isso aí não é desonra não, a iniquidade, tem que ser rompido, o ocultismo, tem que ser rompido da sua vida, você está desviado, não tem esse papo não, não, eu estou afastado, mas não estou desfiado, é a mentira da história, não tem jeito, pessoa que está longe da igreja, quem está longe da igreja, é que nem quem anda de moto, ou já caiu, vai cair, você anda de moto, meu irmão, tem duas coisas para você, ou você já caiu, ou você vai cair, é que nem gente, que está longe da igreja, aí quanto mais você, se afasta, mais o mundo fica colorido, mais bonito, você vai entrar dentro de uma jaula, se afasta do pecado, é o pecado que atrai mosca para a tua vida, as decepções que a gente experimenta, fomos nós que construímos, os problemas que nós temos e vivemos, fomos nós, a gente não quer romper, a gente quer a bênção, mas não quer obedecer a Deus, mas como que isso vai acontecer? Fecha os teus olhos, Pai querido, temos um inimigo, que mente, que coloca medo, que faz a gente experimentar sabores, mas que quer manter as pessoas, dentro das jaulas, dentro das suas prisões, dentro dos seus cativeiros, são espíritos imundos que, andam entrando e saindo na vida, trazendo miséria, desgraça, fracassos crônicos, desejos de morte, desejos de suicídio, pessoas que estão sofrendo, duras penas financeiras, por causa de desobediência, gente que não prospera, por causa de desonra, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, no nome poderoso, daquele que venceu, principados e potestades, daquele que na cruz, acabou com toda a fortaleza do inferno, aquele que amarrou Satanás, e seus demônios, aquele que desarmou as trevas, que despojou, tirou as armas do inimigo, em nome de Jesus, nós cumprimos cada uma dessas vidas, essas vidas aqui, arrependidas, com o sangue da cruz, nós cumprimos cada uma dessas vidas, Senhor Deus, com o perdão do Senhor, nós cumprimos cada uma dessas vidas, com uma vida nova, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor convence do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não crê em Ti, da justiça, porque o Senhor foi para o Pai, e do juízo, porque o príncipe das trevas foi vencido, e Ele está julgado, todo espírito imundo, em nome de Jesus, Espírito de vício, Espírito de enfermidade, você não é bem-vindo nessas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sai, 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 e não volte nunca mais, em nome de Jesus, nós anunciamos, a chegada do Reino do Céu nessas vidas, em nome de Jesus, nós construímos, a armadura do Senhor, nós colocamos, os escudos do Senhor em volta dos teus filhos, tira toda a mentira do coração deles, da mente deles, mentiras que já estão há décadas aí, e enche os teus filhos, com a verdade, em nome de Jesus, amém, você pode dizer amém comigo querido? Amém, se você, não, foi batizado, procura o pastor Paulo, nos cultos de domingo, ou então você vai procurar o pastor João, no final do culto, você, precisa, ser batizado, para perdão de pecados, e para começar uma vida nova, número dois, se você não tem igreja, você chegou numa igreja, que não vai te agradar, não vai te agradar, mas não vai ficar contando historinha, para te agradar, eu não vou te entregar, um caminho doce, que vai te levar para o inferno, não vou, eu posso até dizer assim, o caminho vai ser do, mas você vai para o céu, é isso que eu quero dizer, nós vamos tentar aqui, de todo jeito, cuidar de você, seu casamento, seus filhos, seus netos, dos seus vovôs, das suas vovós, do ministério, mas você não vai contar com o pastor, que vai vir para contar a historinha para você, não vai, você vai sair daqui, mastigando alimento sólido, para você criar uma musculatura espiritual, para você vencer na sua vida, se você não tem igreja, procura o pastor João, final do culto, assim, eu quero fazer parte dessa igreja, ele vai dar para vocês, a direção, para que vocês, sejam absorvidos, sejam parte, desse corpo de Cristo, amém? Deus abençoe sua vida, quero dizer para você, que tenha parentes, está em Curitiba, perto da região, nosso endereço é a Avenida Desembargador Gossimo, de 1772, amém? Levante sua mão, levante sua mão, que o amor de Deus, o nosso Pai, é a graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, se Ele soube sua vida, agora e sempre, amém? Deus te abençoe, domingo que vem tem ceia, você tem que participar da ceia.